Para a proteção das plantas, uma grade foi colocada em todo o perímetro do jardim representado pela figura, que tem a forma de um triângulo retângulo. Cara, Vunesp, triângulo retângulo, você já pensa no triângulo pitagórico. Tem que estar com isso na cabeça. Triângulo retângulo, triângulo pitagórico. Em algum momento você vai usar essa ideia. Show de bola? Se a área, está aqui, se a área desse jardim é de 96 metros quadrados, então a medida do seu perímetro é igual em metros a... Então, pessoal, ele está dando para a gente a área. Através da área, vamos achar a altura desse triângulo. Em outras palavras, o cateto, que é a mesma coisa, o lado. Vamos achar o outro cateto, o outro lado do triângulo. Qual é a formulazinha da área de qualquer triângulo? Qual é a formulazinha? A área é igual à base vezes a altura sobre 2. Eu vou chamar a altura desse cateto de X. Perdão, a altura desse triângulo, esse cateto aqui, eu vou chamar ele de X. Então, vamos lá. Aplicando a fórmula da área, base vezes a altura, cateto vezes cateto. Então, vamos lá. 16, 16 vezes X sobre 2. Isso tem que ser igual a quanto? A 96. Facão no 16, olha, aqui, olha, facão no 16, olha, 16 dividido por 2 vai dar 8. 8X igual a 96. X vai ser igual a 96. Dividido por 8. Pergunta aos senhores, quanto é que dá 16, 16, olha, 96. Quanto é que dá 96 dividido por 8? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. E aí? 12. É isso aí. 12. Exatamente isso. Dá 12. Então, eu já sei que esse cateto aqui, ele vale 12. Perímetro, né, é a soma dos lados. Tá faltando esse cara aqui. Esse cara é a hipotenusa. Então, nada impede, nada contra. Na guerra, irmão, tudo é válido. O que que vem na tua cabeça? É o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá errado? Tá errado? Só que, cara, tenha uma carta na manga. Qual seria essa carta, Marcão? Triângulo. Triângulos pitagóricos. Você tem que saber os principais. Né? 3, 4 e 5, 6, 8 e 10 e 5, 12 e 13. Repetindo. É pra você anotar mesmo. Eu já faço isso de propósito pra você anotar. 3, 4 e 5, 6, 8 e 10 e 5, 12 e 13. Esses são os principais. Aí é uma tentativa. Você vai usar o primeiro. Quem seria o primeiro? O primeiro é o 3, 4 e 5, que é o mais usado. 3, 4 e 5. Aí, qual é o bizu? É você achar a constante de proporcionalidade desses triângulos. Qual é a constante de proporcionalidade desses triângulos? Aí você vai olhar aqui. Aqui é 16 e aqui é quanto? 4. Aqui é 12 e aqui é quanto? 13. Para o triângulo ser pitagórico, as razões, a razão entre os lados, ela tem que ser constante. Tem que dar o mesmo valor. E o que é razão, Marcão? Estou perdidão no baile. Razão é uma divisão. Você vai dividir um pelo outro. E o valor tem que ser o mesmo. Para você validar o triângulo. Para você validar essa relação aí. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Olha como é simples. 16 dividido por 4. Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos fazer juntos. 16 dividido por 4. Dá quanto? Coloca aí o resultado para mim. 16 dividido por 4. Dá quanto? Quanto? Coloca aí para mim no bate-papo. Quanto dá essa continha? Já estou vendo aqui. A galera colocou 4. Beleza. Aí você vai pegar aqui agora. Aí você vai pegar aqui agora. 12 dividido por 3. Quanto é que dá 12 dividido por 3. Coloca aí no bate-papo para mim. Coloca aí no bate-papo para mim. Quanto é que dá 12 dividido por 3. Pô, Marcão. 12 dividido por 3 também vai dar 4. Aí, irmão. Acabou. Nem troca ideia. Tudo lindo. Você encontrou a constante de proporcionalidade. Então, qual é a constante de proporcionalidade? 4. Ou seja, eu peguei todos os lados desse triângulo e multipliquei por quanto? Por 4. Só que isso você faz tudo mentalmente. Eu estou fazendo aqui passo a passo para você entender. Opa, perdão. A constante de proporcionalidade é quanto? 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Pergunto. Para você fazer o gol, Bebeto e Romário. Sou Bebeto. Coloquei aí para você. Faz o gol. Quanto vale esse lado, essa hipotenusa aqui? Vamos lá. Pelo triângulo pitagórico. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. E aí? Vintão, né? A galera já até colocou. Vintão. Exatamente. Pela lógica, você vai multiplicar aqui. 4 vezes 5 vai dar quanto? 20. Agora é só alegria. Ele não está pedindo um perímetro? Ó. Perímetro. Aí ficou tudo lindo. Então, 12. Vamos lá. 12 mais 16 mais 20. Isso aí vai dar 48. E oito. Perfeito. Qual é a opção correta? Letra A. D. Aprovado no concurso do MP São Paulo.